Maia defendiu que Rui Oliveira não falou com João Monteiro e que quando disse que este lhe disse que ia pedir Cristina Ferreira em casamento estava a brincar. Mas o próprio apresentador fez questão de deixar a dúvida no ar. As férias de românticas de Cristina Ferreira e João Monteiro em França, que coincidiram com o aniversário da apresentadora, deram muito que falar. E houve mesmo quem falasse demais. Mas terá sido o caso de Rui Oliveira Nunes, que disse que João Monteiro lhe disse que pretendia pedir a namorada em casamento em Nice. Amiga e colega do marido de Manuel Luís Gaúcha, Maia fez questão de, no Noite das Estrelas, clarificar o assunto, assim como as declarações do antigo apresentador do formato documentário. Quer ver que o menino também acreditou no Rui Oliveira? Perguntou a Ricardo Azedo, que lhe respondeu prontamente. Não, mas não acho estúpido. Não acreditei. Mas pode ter acontecido. O Rui já no tempo da Noite das Estrelas, quando estávamos a comentar um tema, dizia assim, falei com a Madonna, liguei para a Madonna e a Madonna disse. E depois pegava no telefone e dizia, estou mesmo agora a receber uma mensagem de alguém a dizer não sei o que. Explicou Maia, continuando, o Rui sempre brincou com estas coisas. Ainda há pouco tempo falou-lhe um telefonema da Cristina que não tinha existido. Brincou no manhã a 900 ao dizer que tinha falado com o João, mas a brincadeira foi mais que clara. Depois da justificação, Maia ainda disse, pode até acontecer, porque Rui é muito intuitivo, que ele tenha percebido isso, mas, com certeza, não falou com João Monteiro. Rui Oliveira volta a falar no assunto. No manhã a 900 de hoje, tais declarações do apresentador também foram tema e Rui só adensou o mistério, e se sabem lá vocês se foi brincadeira ou não foi, atirou, sem mais nada a acrescentar.